Pela primeira vez na história, meninas de 17 a 20 anos ingressaram na escola preparatória de cadetes do Exército Brasileiro. Agora as mulheres vão poder alcançar altas patentes na hierarquia militar. Com um estrondo, uma marcha cadenciada e barulhenta, passa a troca. E na fila interminável de homens, sapatinhos de salto se destacam. Terno ou saia, cada um sabe o esforço para chegar até aqui. As mulheres ingressaram no Exército Brasileiro há bastante tempo. Prestando continência. Capitão Larissa, do Comando Militar do Sudeste. Exercendo a disciplina. Treinando a mira. Elas não atuaram na linha de frente, em confrontos. Começaram a integrar como oficiais. Médicas, dentistas, nutricionistas. Desde criança eu sempre admirei os soldados, fardados. Mas a inspiração veio pelo meu marido. Para a jornalista Larissa, do interior da Bahia, a inspiração veio ainda na infância. Eu sempre via os desfiles de 7 de setembro e ficava maravilhada. Uma conquista por vez, num território de maioria masculina. A gente é um exemplo aqui dentro, a ser seguido lá fora. Mas o passo, a marcha mais importante dessa história toda, vem hoje, nesse evento em Campinas, no interior de São Paulo. Finalmente, elas vão poder chegar a qualquer patente de integrantes de artilharia aérea, a comandante, a general. A gente nunca sabe exatamente o que é que espera, mas a gente sabe que com dedicação e com esforço a gente consegue qualquer coisa. As jovens foram sim recebidas com flores. Mas logo na chegada, já descobriram que aqui não tem privilégio algum. Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar o mais longe possível que eu puder. Mas sempre tendo em vista defender a pátria. A carreira militar tem preço, disciplina, exige pressa. Eu tenho um minuto para estar lá na frente já. Está transpirando. Está bem difícil, está muito quente. Tanta emoção depois de uma disputa acirradíssima. Eram quase 200 candidatas por VAR. Para chegar até aqui, todas essas mulheres passaram por uma espécie de vestibular em setembro do ano passado. Foram mais de 7 mil inscritas num dos maiores e mais concorridos concursos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu acredito que seja uma evolução do Exército, uma conquista da sociedade. Em todos os momentos que a mulher entrou, sempre as instituições ganharam. A boina azul pensando agora com cabeça de mulher. No mundo que nós vivemos, ser mulher e ser reconhecida até mesmo no Exército é um grande valor mesmo para todos nós. Exército. Exército. Exército.